Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais uma degustação. Hoje uma degustação especial, estou aqui na Constitouro. Já tinha feito o passeio da Constitouro, é bem legal, você entra na vinícola, vai lá onde ficam guardadas algumas das garrafas, vai na casinha do diabo. Mas eu resolvi pular essa parte que eu já fiz. Eu já resolvi direto arregaçar a boca do balão, já vim direto para os vinhaços aqui. Então eu paguei uma degustação premium de três ícones e vou falar de cada um em cada programa. Hoje o programa é do vinho Carmin de Pelmo. Ou o Carmin de Pelmo, está aqui ó, Carmin de Pelmo. Aqui o papelzinho dele. Um vinho muito bem pontuado, um vinho caro, mas é um vinho, dizem que é um dos melhores carmeneres do Chile, mas o Purple Angel também é um carmenerazão, né? Então cada um puxando a sardinha para o seu lado da brasa. Esse aqui, ano 2018, segundo o sommelier. No ano 2017, teve a porcentagem lá da safra, que foi 95% carmener, 3,5% cabernet salveon, 1,5% cabernet franque e 14,5% de álcool. Esse também deve ser bem parecido. Ele falou que acho que é carmener com um pouquinho de petiverdor. Então, depois descobram aí qual a exatidão da... Caso estejam interessados, descobram a exatidão, porque eu não achei na página da Constitutora a versão 2018. Segundo o sommelier, eu também não cheguei a ver fichas técnicas, mas segundo o sommelier, é um vinho bem frutado. Falou todas as belezas do vinho, as maravilhas. Bom, eu vou dar a minha... vou fazer uma degustação calma. É um vinho especial, então vamos devagar, porque eu estou aqui emocionado com os vinhozinhos que eu peguei. Olha, eu paguei nessa degustação 40 e poucos mil pesos chilenos, tá? Cada mil pesos é R$6,00, então R$3,00 que custou mais ou menos essa degustação de 3 golinhos de vinho. Mas vale a pena, porque são vinhos que eu não tenho coragem de comprar uma garrafa. Só se for uma grande pechinche. Bom, vou falar das notas de especialistas desse vinho aqui, tá? 2018. Primeiro, a gente sempre começa com a maior nota. Nota 98 no Guia Descochados, tá? Nota 96 do Tim Atkin e nota 94 do Robert Parker. Ou seja, as notas estão destoando um pouco. De 94 para 98, temos aí um bom caminho, né? Eu vou fazer a minha degustação sem mais delongas, tá? Ah, desculpa o preço desse vinho. No Brasil de R$670,00 a R$880,00. Não é um vinho barato, é um vinho bem especial. No Chile eu acho ele muito caro. Talvez por causa do IVA, do imposto daqui. 140 mil pesos chilenos em lojas que vendem vinhos, tá? É R$848,00. Fica mais caro do que no Brasil. Então aqui no vinho, se você vem pensando em comprar, de repente, garrafas de vinho, às vezes você pode se dar mal. Porque eu vi ali dentro também, muito caros os vinhos, na loja de vinhos. Infelizmente, o Wine Bar, de verdade mesmo, está fechado para reformas. Que foi onde eu tirei a foto do meu canal. A minha fotinha é dentro do Wine Bar, ali da Constitouro, com três garrafas de vinho. Mas eu não tomei as três daquele dia, não. Só tomei o Dom Melchior. Mas eu vou fazer a degustação dele, vou dar as minhas impressões aí e falo o que eu acho. Vamos ver primeiro. Eu vou falar da cor também, né? Um vermelho rubi intenso, tem um halo meio granada. Bem bonita a cor dele, tá? Uma cor intensa. Vou ver o aroma dele em repouso. É um aroma de vinhão. Já dá para ver em repouso, que é vinho profissional. O cara não me enganou. Ele não me enganaria. Se ele colocasse gambiarra aqui, eu ia saber. Já vê que é diferente. Os caras colocaram vinho lá, bonitinho mesmo. Um aroma muito bom. É um frutado, mas com uma elegância, com uma madeira junto, que já lembra alguma coisa de bordô, apesar de não ser corte bordalês. Mas muito bom esse aroma em repouso. Framboesa, ameixa, amora, tem um pouco de madeira, tem também. Isso tudo em repouso já está muito bom. Então é um vinhaço. Não tenha dúvida disso. Vou dar uma oxigenada aí de leve. Para ver o que ele vai nos trazer. Olha, subiu um aroma, continuou um aroma muito bom. Não deu tanta diferença assim. Mas, puta de um vinho, sabe? É aroma parecido mesmo com aroma de... De vinhão. Vinhão mesmo, que eu já dei notas altas. Grandes vinhos bordaleses. É meio indescritível. Muito bom o aroma. É bem frutado mesmo. Puxa um pouco de madeira, puxa um pouco de tabaco, um pouco de... Vem a baunilha. Mas é muito bom. Dá para se perceber que é um vinho muito especial. Bom, vou colocar na boca. Vamos ver como ele vai exportar. Na boca, ele tem uma intensidade média. Ele não é um vinho muito... Uma intensidade muito pegada. Ele tem taninos muito bons. Que pegam a boca até de leve. Não agridem. Mas taninos muito interessantes. Tem uma pegada média, como eu já disse. Uma acidez absolutamente perfeita. E uma persistência muito boa. 8, 9, 10... 8, 9 segundos. E essa persistência fica muito tempo na boca mesmo. Vamos de novo? Uma pegada bem forte. Média não é forte. Uma pegada forte que eu digo intensa. Mas não arde como o Bordeaux. A acidez é absolutamente perfeita. Taninos médios é um vinho... É assim, se a pessoa ama um vinho médio, mais ligeiro, mais espetacular, de primeiríssima qualidade, tome esse. Porque eu acho que foi o melhor vinho, mais levinho que eu tomei na minha vida. Muito bom. Muito bom. Não é 100% o meu estilo. Não tem aquela pegada tão forte. É aquele soco nas papilas gustativas. Mas é um vinho que eu considero um vinho sensacional, muito bem feito, tá? Eu vou dar a nota 97 mais pra ele. É realmente um dos grandes vinhos que eu tomei na minha vida. E vamos ver o que me espera aqui nos próximos, tá? Vou fazer outros programas. Vale muito a pena. E vale a pena comprar no Brasil, porque tá praticamente o mesmo preço. Eu não vi ele no Paraguai. Nunca vi. Não lembro de ter visto, tá? Então, não sei quanto seria o preço. Mas eu acho meio caro aqui no Chile. Não sei por que é caro. Eu agradeço. Quem assistiu até aqui. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue o canal para todos aí. Um abraço a todos e... 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 Um abraço a todos e...